Continuar o trabalho já começado, mas sobretudo consolidar as economias da comunidade dos países de língua portuguesa é o objetivo de Angola, que assume a presidência da Cplp em julho. Em Lisboa, e após um encontro com o secretário-executivo do organismo, o ministro das Relações Exteriores angolano colocou a tónica do trabalho futuro no pilar econômico. A presidência nunca é tabularase. Quando se assume uma presidência é para a continuidade do que a organização já tem feito, mas claro que cada presidência também traz a sua contribuição para que a nossa organização continue com a mesma vitalidade que já tem. E para a presidência angolana nós pensamos que já estamos a falar da livre circulação, mas também precisamos de falar do fator econômico. Portanto, a presidência angolana gostaria muito de ver o pilar econômico ocupar um lugar de destaque entre nós. Porque podemos circular, mas se não consolidarmos as nossas economias, reforçarmos a nossa cooperação, a própria circulação nossa será afetada. Portanto, nós pensamos que é preciso que este pilar econômico encontre o seu lugar, não só nos nossos textos, mas também na nossa prática, que na verdade na prática já acontece. Angola assuma oficialmente a presidência da Cplp, que celebra 25 anos de assistência durante a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, que decorre presencialmente em Luanda, a capital angolana, a 16 e 17 de julho. O país sucede a Cabo Verde, que viu o seu mandato prolongado por um ano devido à pandemia de Covid-19.